Virou o pão na chapa de ferro, pô. Porque é só virar o ferro. Não! Não é possível. Tem que ser muito burra. Tem que ser muito burra. Não, cara. Ah, não é possível. Aí tem essa chapa e tem essa chapa. Ah, não! Era só virar? É... Era só virar. Falou e era burra do cara. Era só virar. Você acredita nisso, menina? Nossa! Imagina ser rico nesse ponto de não saber disso. Exatamente. Ela deve ter alguém que faz o pão dela.